Ó Aqui, então o Uber lá na Nova Suíça, vai ser roubo mesmo? Tô vendo o resto aqui, não é furto não? Mudou aí, vai ser roubo mesmo? O copo não é furto, o Chico? Vocês estão fazendo o Uber e o Uber, orientam, então aí tá o viatura 490 Coppó. Cade aí, falou que era furto, e gato, não é furto não, não é furto não.